Rapaziada, antes de começar o vídeo quero deixar os créditos para o Fute Paródia, link da música na descrição. Fute Paródia, antes de começar o vídeo quero deixar os créditos para o Fute Paródia, link da música na descrição. Fute Paródia, antes de começar o vídeo quero deixar os créditos para o Fute Paródia, link da música na descrição. Fute Paródia, antes de começar o vídeo quero deixar os créditos para o Fute Paródia, link da música na descrição. Fute Paródia, antes de começar o vídeo quero deixar os créditos para o Fute Paródia, link da música na descrição. Fute Paródia, antes de começar o vídeo quero deixar os créditos para o Fute Paródia, link da música na descrição.